Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Por onde ele passava Alguém logo gritava Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Jesus já vem ali Pois aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Aquele olhar Um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É o Deus de milagre Milagre, milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Faça como aquela mulher Toque nele pela fé E seja assadado Seja libertado Nele vai sair virtude Nele vai sair a cura Que você procura Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Pois aos outros falavam Pois aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar Um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É o Deus de milagre Então se prepare, ó igreja Se prepare, ó igreja É o Deus de milagre acontecer É o Deus de milagre acontecer Eu já posso sentir, pois Jesus está aqui E vai fazer milagre, milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui não importa o seu valor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui não importa o seu valor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Acredita, receba o milagre de Deus Na tua vida agora Hoje aqui vai acontecer milagre Em nome de Jesus Hoje aqui não importa o seu valor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Agora vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre